Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal oficial de reaction aqui da Laude Se inscreve, já deixa o like e bora pro vídeo Fala galera, a gente vai ver se é mais um vídeo aqui da Laude Esse vídeo é muito bom, é O que é que conta, vai? Gess Joy Chardon E o Bobzera Obrigado E galera, é o seguinte, hoje eu vou pedir um som que estamos dando Graças a Deus que a gente não vai fazer Obrigada Eu tô até vestida de... Bementadora 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 A bola é uma manheta, vocês não tiram Eu e o Gilson vamos colocar a perora que necessitei Ok, vamos ter que ver Agora quem fica mais tempo nesses cachotes lendo R$10.000 Graças a Deus Não vai ser tão fácil assim Vai ter alguns desafios que a gente vai colocar enquanto vocês estão ali e quem fica mais saindo daí? É super simples A expectativa de vocês, meus amigos, está como? Muito feliz Porque R$10.000 Eu sei que é R$10.000 O edição Eu vou observar a cara deles antes deles entrarem e depois que eles saírem vai ter a reação individual de cada um Pessoal, se você tem piedade, deixa o seu like. Eu acho que merece o like esse vídeo aí. O editor, né? Ele meteu o louco, velho. Já que eu vou agora, se a galera deixou o like, vamos bater quase antes do like a gente fazer na parte 2. E pior, tá? Você piora o que eu acho. Com animais e com outras pessoas que não são a gente. Na parte 2, galera, dá pra gente fazer o seguinte. Pegar o GS, arrumar mais dois... Enquanto tá na intro, eu já volto rapidinho. Agora vocês vão ter que brigar aí, não tá? Vocês decidem qual caixa eu achei. É bem confortável aqui dentro. Soft. Posso entrar já? Pode, vai lá. Tá, mas eu não vou entrar primeiro sozinho. Não, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Na verdade. Acontece, por 24 horas. É real. Tchau, Bob. Olha o barulinho que vai fazer. Já é real. Provado, por 24 horas. É pesado, hein? Quer que acbre, Adi? Oi, brindada. Tudo bem? Ai, pera, deixa ela baixar. Tá ligando aqui, tá me saindo. ai, tem pulso! vai ficar impressionado adeus! prontinho, prontinho, não perdi nada estrategia, né meus queridos? na moral no inicio eu pensei pô talvez dê ruim esse rolê mas depois vocês vão ver do que que eu me livrei para de mentir diga adeus tchau é galera minha agora a gente vai começar a diversão aqui mas antes revela quero saber se vocês estão me ouvindo de boa e claro minha claustrofobia gritando eu falei vou descobrir hoje que eu tenho mas eu não tive, ficou de boa confortável no começo você gosta do terceiro? não sei se eu gosto mas tu vai gostar ai que coisa boa não tô acordadinha tô não então eu acho que isso vai te ajudar nossa, num vestido tão ativo e elérgica ai de trás ó ela tá tudo aqui porque ela tá fazendo a estratégia dela entendeu? não adianta com a estratégia aumenta? tá nossa, já tá muito alto, gente tá escutando, vai aumentei um chiquinho, melhorou? só pra começar brincadeira uma de cada uma de cada? não, vamos juntinho que é que eu tô com dó tem a piedade taigá, conta até três três dois 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 ai, meu cheiro fica tão quente taca na nuca assim, né? ai, ai, ou, ou na minha barriga, na minha teta, tudo, velho. Eu ia tomar uns gelos de alto e depois eles tacarem uma coisa mais pesada que gelo, velho. Se eu não ficasse naquele cantinho, eu ia sair com o olho roxo dessa caixa. Na moral. O mob tava silencioso. Ele tava querendo dormir, eu acho. Eu não escolhi esse, não. Eu quero três. Eu não escolhi esse, não. Mano, o mob se deu muito bem nessa prova, velho. Mas eu confesso que eu ia ficar incomodada com as baratas falsas. Que nem ia ter coisa viva. Me dá uma lua, me dá uma lua, eu não quero nem saber. Dois, dois, um. O mob não tem medo, velho. Foi a sorte, o mob. Foi, foi. Charin? Quem é? Charin, não, eu não vou dar spoiler. Charin, escolhe o número... Dezoito. Dezoito. Eu gosto bastante do número dezoito também. Mano, parece uma criança, velho. Nossa, eu gostei da sua desolva. O que foi? Mano, nessas horas eu não sei nem o dia, eu quero ser eu mesmo. Charin, vou fazer uma pergunta pra tu. Você vai escolher um número entre um a três. Por quê? Não sei, escolhe. Três. Amo. Papai, ama. Caramba, eu tô só brava. Nossa, três. Um já é insuportável, velho. Um. Devia ter ficado... Isso é muito podre, velho. Como é que foi a sensação, hein? Isso é muito podre. Cheio de enxofre, velho. Tá muito ruim, velho. Bom, dez mil reais não tá bom. Tem uns amigos aqui que ainda tem um no chão. Sabe quando você passa na Marginal Tietê e o Rio tá exalando o cheiro? É bem próximo disso. É podre, velho. Podre, 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 podre. Você vai ser o primeiro a desistir. Tomar esse frente de peito logo no início, eu desistiria, velho. Já foi. Porque o cheiro não sai nessa caixa, velho. Não sai. A volta passou mais mal que eu, Alice. Mas tudo bem. Eu passei mal também. Mano, é muito nojento esse bagulho. Nossa senhora. Eu quero trocar esse número. Não, já foi. Pronto? Então, um, dois, três. Que nojo! Esse bagulho começou a misturar com a água, velho. E não dava pra... Tipo... Eu fiquei naquele cantinho pra evitar. Só que aí misturou com a água. E aí começou a bater tudo. Começou a espalhar, velho. Foi... Nossa, nojento, velho. Eu tenho que comprar esse frente de peito mesmo pra ter. É bom que tu vai ficar. Ai, péssimas lembranças. Era a fedida. Ai, o mob, velho. Mano, eu acho que o... Tudo se deu mal, hein? Bom... Olha, eu vou ser sincera. O mob está com sorte. Mas se ele continuar nessa sorte, quem vai esconder os números deles vai ser a gente. Não, não tá. Eu vou ficar me fudendo. Pois pode! Ô, pode isso, hein? É baguncinha, baguncinha. Baguncinha. Falta ali. Não, até o parque. Uma vegetal. Não, até o parque. 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 Bom, Charin, sua vez, meu pitch. É o vinte. É o vinte? Não, eu fui eu pra você. Nossa, que do parque. Esse é paia, velho. Charin, você deu mal que nem eu. Sério? Ô, ô, calma, calma, calma. Calma o quê? Todo mundo fez a mesma coisa no final. O que é? Você vai descobrir, meu parceiro. Então, três, dois. Charin, tira sua almofada de cima agora. Você acha que eu sou... Vai, tira agora. Nossa, mano. Que dojo, velho. Que susto, gente. É, cheiradinha. É. Nós que lute. Escolhi a melhor galera pra comer. Eu avisei. Eu avisei que ia ser nojeito esse vídeo. Você vai comer o arpaque? Missão do amor era xixizinho. Ah, que delícia. Tranquila. Que boza. Foi na minha boca. Nove. Vai, escolhe então. Dois. Vai, mano. É cada uma, velho. É namorado. Tem certeza? Que cozões, velho. Na moral, que cozões, velho. O negócio do mob é tudo seco, velho. Só coisa seca. Ruins são as coisas molhadas, velho. Ele tá com esse frente e pedo na areia. É. Temos um ladrãozinho aqui, mano. O mob tá lá do outro lado, mas não tem problema, não. Finalidade para o mob. Finalidade o quê? Charin, tá aqui? Oi. Para o mob, eu acho, Charin. 11, 11. Lembrando, vocês podem vir a qualquer momento. Só para eu explicar. Tipo assim, o tubo, ele ficava mais perto da cabeça do que do pé. Tipo assim, o tubo, ele não ficava no meio. Ele ficava mais para perto da cabeça. Tipo assim, deitado ficaria, tipo, um pouco abaixo do peito ali. Então, se a gente se esconde no cantinho que eu e o Charin estamos, a gente ainda assim toma as prendas. Se você se esconde no cantinho que o mob foi, que era mais perto da câmera, você não toma as prendas, porque ele fica muito longe do cano. Por isso que ele tomou penalidade e a gente não, tá ligado? Só para explicar para vocês. Nossa. Do nada, velho. O bagulho random, velho. Mano, olha como é que esse moleque está no canto ali. Vê se tem mais uma parada dessa aqui. Ô, tem esse tempinho para vir o ar de fora? É ouro, hein? Sai muito spray de peido. É ouro. Para eles, pode ser que não seja nenhuma dificuldade. Eu quero fazer gigi. Está pedindo para sair? Não, não. É isso que eu gosto, cara? Isso que é brava? Isso que é a única. O 9-0, pelo amor de Deus, a polícia vem. É, 5? Olha isso, velho. Olha isso. Imagina se eu estivesse deitada. Imagina se eu estivesse deitada. Churrasco de taiga. Mano, o editor não valorizou a minha... Vocês vão ver. E depois que caiu o carvão, eu tive uma estratégia muito boa para aguentar muito tempo nessa prova. Que foi desenhar. Eu peguei uns carvãozinhos pequenos e eu desenhei nas paredes inteiras. Só que não mostraram. No fim, dá para ver um pouquinho dos desenhos. Mas tinha muito desenho. Fiquei o tempo todo rabiscando nas paredes. Parecia prisão. Não estava bem, mas desisti de um desafio, mano. Enquanto o número agora? Ah, número... Oito. Gente, o dedo está muito lindo. Pronto para morar na nossa caverna. Não pode. Não pode. Não pode. Pode sim. Não pode. Pode sim. A gente abriu picharinho. A gente abriu. A gente inventou. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Não tem mais fora que desce. Ah, móvizeiro. Marcos, já chega, né? Já doce. Não, é um saco inteiro. Aêêê. Caramba. Eu acho que tinha que ter uma penalidade, porque o mob, ele quebrou. Mudou as regras. Ele não pode tirar esse cano. Que cano? Que cano? Que saída aí, moleque? Chegou a tua vez agora. Fala o número aí. Ai, Chimitinho. Mano, o que que tu acha que se pegou? Tem alguma ideia? Já estou sufocada. Mano, confete. Virou uma festa. E eu só coisa nojenta, velho. Na moral. O girinho, o giritinho. Isso vem. Na moral. Olha lá os desenhos. Tinha um monte de desenho. Ah, que eu tinha desenhado. Ah, não. Agora eu estava desenhando eu, a minha. Ficou lindo. Esse giritinho do Charin, sei não, hein? Antes de começar a gravação, a tag estava com uma meia. Qual foi? Você está com a minha também. É, parece que o jogo do mundo deu bom a teletraia. Você trouxe com a meia, cara. Mano, e você não move? Bagulha as dedo, velho. Ah, mano, vocês passaram o spread de peido, velho. Eles passaram o spread de peido na meia, velho. Já bastava a meia, se as dedos, eu estava com o spread de peido, velho. Ficou podre. Nossa, ele desistiu na hora, velho. Tenho certeza que tu quer desistir? Na hora. Beleza, eu vou abrir, você vai ser o primeiro a desistir. Vem, Charin. Vem, Charin. Com vocês, Laude e Charin. Charin. Nossa, ele se livrou muito, velho. Acho que esse... Vai, Charin, vai. Não sei se era o pior, mas era muito ruim, né? Ó, mas o número do dois continua sempre, né? É, continua sempre. Continua valendo ainda. Tyga, contou pra tu. É... Uou! Ela vai ficar brincando com isso depois. Que vergonha. Brincando. O bagulho misturou com o gorfo, com o vômito, com o spread de peido, com tudo. Do nada, essa moeba, velho, é a minha cara. Ai, mano, tô muito nojento esse negócio, velho. É a minha cara. Fala tu, Taigão. Ai, eu vou ter que desistir, ou você vai continuar. O número dois, três, dezessete e dezenove. Três. Fala tu, Taigão. Tá pronta? O que é o peido pra quem tá cagado, né? A esquerda tem muito bom, né? Não, tá tranquilo. Ó, Mauve. Mano, sério. Número dois, dezessete. Mano, o vômito é moeba, é, velho. O bagulho tá diferenciado. O bagulho aleatório, velho. O bagulho aleatório, velho. O bagulho aleatório, velho. Ah, mas era a Easy. Era tranquilo, afinal. Depois de ter vindo. Era a Easy, ah, tá. Ah, tá. Restam dois números, apenas, um pra casa. E eu quero saber se algum deles vai querer desistir. Eu quero te ajudar. Estou antes. Escolha aí, Taiga, dois ou dezenove? Dezenove. Dezenove. Nossa, velho, é só bagulho do jeito. Vai sair tudo vai misturando, velho. Agora chega a sua vez. Volta nem pode brincar desse. Você é muito bom. Você é bom demais. Tá na minha mão, Charlie. Bom, mano, sobrou a última aqui. Quero saber se tu quer desistir ou tu vai encarar. Ah, não desiste, velho. Eu quero desistir. Sabe que eu sou teu fã, né, mano? Eu sou brabo demais. Esse é o pior. Na moral, esse aqui... Mano, olha o meu... O estado da minha caixa por fora. Na moral, esse bagulho tá nojento. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. É. Mas é vivo, tá? Mas você vai tá aí depois que eu te bagulho aqui, mano. Pra atacar, Mobi. Ó, tá tampando. Não. Mano, esse era pra ser o mais pesado de todos. Era não. Era um dos mais pesados de todas as minhocas vivas. Só caiu logo no Mobi. O Mobi não se importa com minhocas. Zero. Tipo, ele achou legal. Tá ligado? Vamos ganhar no Mobi. Então vamos tirar isso daqui. Eu vou tirar a Mobi, não. Tira e joga. Vai, gente, tira e joga. Joga nele, joga nele. Joga, joga, joga. Ele não consegue sair, não. Ai, é minhoca, tá mexendo. Vai, vai, joga, joga. Ele diz que morne. Ele nem fala. É minhoca, Mobi. Eu acho que... Ele nem liga, velho. Não, mas na verdade ele tá sem reação. Eu não teve muita reação, não. Mas agora vamos libertar nossos amigos, que eles já estão há um bom tempo aqui. E eles precisam inspirar. Vamos conversar pela tag. Tá, Guinha? Seja bem-vinda. A caixa toda arriscada. Que dó, mano. Mobi. Minha vez. Você está libertado, meu parceiro. Nossa. Tinha uma maca aqui dentro. Tinha de pão. E aí, Meno? Pô, Mora, o Mobi chegou lá como um momento aqui, velho. Não, o Doutor Mobi foi muito sozinho. Não, o Doutor Mobi foi muito sozinho. Não, o Doutor Mobi foi muito sozinho. O Xarim viu a minhoca. Pensou que era a minhoca, era alguma coisa grave. Ah, mas vocês estão sacanagem. Olha o do Xarim. Mora. Namora! Eu tiltei muito nessa hora, velho. Mora, eu fiquei muito tiltada quando eu vi a caixa deles, velho. Porque eu falei, não, Mora. Certo, essa caixa deles está pior ainda que a minha, né? E tudo mais, velho. Tudo que era mais melequento que podia misturar, eu tomei, velho. Tudo, tudo. Ai, que óleo. Meu corpo aqui dentro. Misturou com água, com sabão, com slime, com brinquedência e caca. A gente vai anunciar o grande vencedor, o barra vencedor agora. E aí você vai colocar uma pequena régrica dele. Na cara da derrota. O grande vencedor, o vencedor é... TARIO! TARIO! Mora, vocês curtindo a experiência diferenciada dentro de uma caixote aí. Legal, que legal. E o Mobi tava falando aquilo que ele viu. Ele curtiu bastante ficar, mas... Qual que foi o próximo? Foi legal, foi legal. Eu achei isso. Achou fácil? Achou isso? Então na próxima você votaria? Sim. Você me pagou. Boa sorte. Eu já criei. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Então é isso, galera. Deixa o like, como é que vocês gostam da minha. Deixa aí nos comentários novamente. Que ideias pra fazer com esse? Então, galera, deixa o like, deixa nos comentários quem vai gostar desse desafio. Valeu! Beijo, 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 beijo pro bolso e até a próxima. Fala! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.